A fobia social, ou transtorno de ansiedade social, centraliza-se no medo da exposição diante de outras pessoas. O indivíduo com este tipo de transtorno tem sua vida social totalmente prejudicada, já que evita qualquer tipo de situação na qual tenha que se apresentar em público, incluindo até pequenas reuniões de amigos, o que pode levá-lo ao isolamento extremo. O transtorno de ansiedade social pode limitar-se às situações específicas, como falar em público ou comer na frente de outras pessoas. Ou pode ser mais abrangente e afetar o indivíduo em todas as situações de convívio social, caracterizando a fobia social generalizada. Nesse quadro, os comportamentos evitativos são relacionados, sobretudo, ao pavor de passar por humilhação e constrangimento em público. Em síntese, a pessoa fóbica social sofre com a possibilidade de ser o alvo de observações e avaliações, e teme críticas e julgamentos por parte de outros. Acredita-se que este seja um dos tipos mais comuns de transtornos de ansiedade, atualmente. Estudos já indicaram que sua prevalência envolve quase 15% da população, e atinge principalmente os jovens, tendo início em torno dos 15 anos de idade. Este transtorno exige tratamento, seus sintomas são crônicos e podem chegar a invalidar completamente o desempenho sócio-ocupacional do indivíduo. Apesar da alta prevalência, apenas 5% dos fóbicos sociais procura acompanhamento profissional, já que muitos não reconhecem o problema como uma desordem mental, e o confundem com timidez e traço de personalidade, os casos de transtorno fóbico social podem ter origem numa combinação de fatores. O comportamento social familiar pode ser aprendido e aumentado pelos filhos. Diversas outras desordens emocionais podem surgir em concomitância com a fobia social, dentre eles, pânico, distimia, depressão, agorafobia, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno obsessivo-compulsivo, alcoolismo. Os pacientes com transtorno de ansiedade social, que apresentam comorbidade com depressão, têm o risco aumentado de chegar à incapacitação e ao suicídio. Em relação ao alcoolismo, o transtorno fóbico social é um dos transtornos de ansiedade que mais apresenta casos de comorbidade. Importante fazer um adendo aqui. Crianças com fobia social apresentam permanência excessiva junto à mãe, crises de choro, imobilidade e ataques de raiva. Caso vocês tenham alguma dúvida ou sugestão para novos vídeos deixem nos comentários, e não esqueçam de deixar seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações e compartilhando com seus amigos para nos ajudar a manter nosso trabalho. Valeu e até a próxima!